Decidi comer no meu concorrente, vou te contar como é que foi Eu cheguei, eu não fui muito bem recepcionado, talvez por receio de talvez eu esteja lá olhando, não Eu fui literalmente pra comer Percebi que a pessoa ficou totalmente armada O atendimento não foi dessas coisas por conta que ele devia estar sentindo que, tipo Talvez eu estaria ali olhando o que ele estava fazendo, o que ele teria de novo Não, até porque 20 anos de pizzaria eu nunca comprei uma pizza do meu concorrente Qual é a lição que eu tenho pra te deixar aqui? Independente de quem ou pra quem você vai vender pizza Ou se você vende alguma coisa que não seja pizza, o atendimento deve ser igual O atendimento deve ser uniforme, padronizado A comida estava muito boa, o suco estava muito bom Porém, o atendimento foi falho Eu senti que eu fui um pouco destratado Num sentido de, tipo, meu concorrente veio me visitar E o pessoal talvez tenha ficado acanhado O comércio é feito pra ganhar dinheiro E é isso que a gente faz Independente do dinheiro, o dinheiro de todas as pessoas são iguais E a lição que eu deixo aqui pra você é Atendimento é tudo Eu queria saber se alguma vez aconteceu com você Se você foi em algum lugar e não foi lá Essas coisas do atendimento E se você voltou pra comer mais vezes nesse lugar ou nessa pizzaria Comenta aqui, coloca o seu ponto de vista aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau